Olá, bem-vindo ao canal, olha, olha, não te esqueças de dar um like e subscrever o canal, faz-me um favor, partilha este vídeo e assista até ao fim, eu ficarei muito grato, obrigada, vocês estão muito, muito, mesmo mesmo muito top, divirtam-se e fiquem com o vídeo, ui. Boas e pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, depende a hora que vocês gostam de ouvir, desde já deixem um likezinho e partilhem nas vossas redes sociais, vamos trazer aqui um chamado unboxing, eu não gosto muito de chamar unboxing, porque se é estrangeiro, é uma prenda aqui para o canal, não sei se vocês já estão a ver o que é, já estou à espera, já há algum tempo que estou à espera disto, vamos ver no que é que isto dá. Temos aqui um teclado, teclado gaming, da Alphawise, que é bom, eu tive azar, como eu o ponho na Alphan, digamos, prontos, paciência, mas parece ser um bom teclado, e vamos ver o que é que tem aqui, aqui está ele, teclado, teclado, teclado gaming, muito bom a ver, a qualidade da câmera não é melhor, mas peço desculpa por isso, mas é o que há, pelo nosso teclado, bem protegido, vamos para o ver, aqui, e aqui, duas partilhazinhas, e agora vamos para o PC, e não se esqueçam de deixar o vosso like, e visitar os nossos cadernos em destaque, obrigado, até já. Ora pessoal, cá estou eu, voltei outra vez, aqui está agora o nosso teclado ligado, eu recomendo vocês, se não quiserem esta luz, assim tão forte, aqui, meterem aqui uma fita isolante preta, aqui por cima da tira, para tirar esta luz, que fica muito mais bonito, fita isolante preta, é uma dica aí no canal, eu vou pôr o link aí na descrição, eu vou dizer quem é, para ser surprize, assim vocês têm que ir à descrição ver, pronto, estão a ver, este é o nosso teclado ligado, parece bem bacana, vamos desligar, pronto, ficam desligadas, e agora vamos ver, como é, que isto funciona, bem pessoal, não estão a ver nada, não? Poxa, é normal, vamos ligar, aqui estão elas, acendem todas, as cores, isto fica assim, a ondazinha, que é bem bacana, fica assim a onda, significa todas as cores, vocês carregam, com todas as cores, agora, fica só uma tecla que vocês carregarem, estão a ver aí, vocês carregarem a tecla que fica, fica assim a ondinha, também é bacana, depois aqui, diminui a luz, ou aumentam a luz, se vocês quiserem, aqui é a rapidez, aqui é mais devagar, aqui é mais depressa, isto é, fica só numa cor, e vai mudando da cor, fica assim a piscar, fica assim, verde, branca, toda a mesma cor, e este, quando carrega, na fila de carregares, no capa, parece a fila do capa, no outro, é igual, é fixe, e assim fica a piscar, tipo somóforo, e este aqui, não é assim muito, este é vermelhinho, aqui são as ondinhas, vamos estar a ver, vocês carregam, fica a onda, aqui é o corpo completo, agora, vamos aos modos de jogo, tem um, tem um, que é ali, aquelas teclas, também é normal, ou aquelas, é o normal, tem dois, são estas aqui, são estas aqui, mais estas aqui, as outras, um modo de jogo, o modo de jogo 3, é este, o modo de jogo 4, é este, o modo de jogo 5, é este, mais estas, depois para vocês tirarem, é só vir aqui, e boterem assim, bem, espero que gostassem, o teclado é a boa maneira, já sabem, meto aqui no fitizodante, que estica mais bonito, assim não tem aquela luz, esta luz como é mais forte, está para abrir das outras, eu recomendo o teclado, é um bom teclado, não é caro, pronto, se tiverem a sorte não ficar na alfândega, não fica tão caro, mas pronto, mas isto já depende do sorte de cada um, eu gostei do teclado, acho que é um teclado à maneira, é um teclado mecânico, é diferente, é diferente de um teclado normal, porque, o teclado é, é mais barulhento, neste caso é mais alto, as teclas são mais altas, vamos aqui acender a luz, como vocês vão ver, aqui as teclas são mais altas, está ai que o, o, se calhar não dá para ir muito bem, mas espera, deixem-me ter de ser, acho que cá não, assim, estão a ver, parece que não, mas as teclas são bem mais altas, estão a ver, mas o teclado, são teclados mais duráveis, não é, mas se vocês quiserem podem chegar aqui, partem uma tecla, por exemplo, partiram esta tecla aqui, onde está aqui, está aqui a tecla, tecla, vão ver a tecla, aqui, vocês chegam aqui, é só encaixar, eu por acaso tenho, tenho um teclado de, tenho teclas de reserva, mas não as ponho aqui, porque, não ficam tão boas como as originais, bem, espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like, obrigado a todos por assistirem, e até a próxima, eu recomendo este, fica o site, na descrição, eu não tenho, não sou nada, pago por eles, pronto, foi onde eu encomendei a primeira vez, foi no Gearbest, o site é bom, é barato, recomendo a todos, um beijinho de abraço, fui, até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON